Fala pessoal, Marcelo Cambi passando por aqui para apresentar o resultado da terceira semana do mês de junho utilizando o método da Prospera PDCA. Nessa semana a gente operou pouco e como eu sempre falo e quem nos acompanha ouviu muitas vezes eu falar isso, que a gente não tem rabo preso com corretora, eu não tenho rabo preso com ninguém, meu único objetivo, nosso único anseio é fazer você se rentabilizar. E pensando nisso, e por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que operar pouco para poder ter consistência no mercado, operar pouco. E olha aqui que eu vou mostrar para vocês para evidenciar essa lógica, tá bom? Essa aqui, vou só reposicionar minha foto aqui para não atrapalhar. Essa aqui foi o resultado, hoje é 18, sexta-feira, tirei um print da minha tela aqui, como relatório de performance, era 4 e meia da tarde, mostrando minha conta. Olha que coisa interessante, olha o resultado da semana, 5.332 na semana. Não foi uma semana tão lucrativa, eu venho apresentando assim, menos resultados por dia, porque o índice está muito próximo de recorde histórico e ele tem um movimento diferente do que a gente está habituado a operar. Super quarta, teve vários acontecimentos aí que me fez ficar um pouco cauteloso. Enfim, eu fiz três operações nessa semana, três operações. Olha a eficiência, cem por cento de eficiência, cem por cento de eficiência. Então assim ó, não expus o capital, um gain, dois gain, três gain. Operei na certeza, operei protegendo meu capital e acabou que deu muito certo, graças a Deus. O fato relevante assim, que geralmente eu faço um pouquinho mais na semana, tá? O desafio era buscar 30k no mês. Eu não vou falar do mês ainda, mas no mês nós estamos indo muito bem. Vou apresentar na última semana o resultado do mês, mas está indo muito bem. O que chama a atenção é o cem por cento de eficácia do método essa semana. Geralmente eu tenho sessenta, setenta, setenta por cento, cinquenta e cinco. Eu tomo esse top muito curto, mas a gente teve uma eficiência de cem por cento. A gente acabou protegendo os preços, entrando em posições bem certeiras, não expusamos o meu capital. Geralmente quem tem cem por cento de acerto opera contra a tendência, fazendo o médio contrário, martingueio. Mas aí no relatório de performance vocês viriam exposição de capital negativa aqui. Vocês percebam que sempre foi avante, nunca teve exposição negativa de capital. Então, três operações, cem por cento de eficiência. Esse é o resultado da semana. Eu operei em três ou dois dias com cem contrato. Hoje eu operei um pouquinho menos. Mas enfim, saiu esse resultado aqui. Master KPI foi dezesseis sessenta e sete. Acho que foi a minha melhor performance em Master KPI que eu tive em todos os tempos foi essa semana. Mas qual o segredo disso? Repare que o indicador é reais. Esse reais é aqui. Cinco, três, três, dois. Por operação, eu fiz três. Então é esse valor dividido por três e divido pelo número de contratos dentro de cada operação que foi cem contratos. 16.67. Quando eu comecei a medir isso, eu tinha um Master KPI de 2.4. Eu operava numa estratégia 8.24. Depois aí comecei a me desafiar com a ajuda do mentor, com o Richard. A gente começou a subir isso. Aí estabilizei em dez. Eu diria que a minha performance está próxima de dez ainda. Talvez um pouco menos, aí se somar ao longo de toda a jornada. Só que essa semana eu fui muito bem por conta do meu receio de operar numa semana tumultuada como foi essa, tá bom? O que acabou me ajudando. Me deu menos dinheiro do que eu estava imaginando essa semana, mas não expus meu capital e eu consegui um Master KPI bacana, tá bom? Então, tá valendo. Então, estamos no lucro. Então, sexta-feira feliz, tá bom? Muito obrigado por cada um de vocês que nos acompanha, por cada um de vocês que assistiu a nossa série do Zero Trade, pra cada um de vocês que acreditou na gente e é o nosso aluno, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e um ótimo fim de semana. Ah, aproveita e dê um like no canal, curtam, compartilha com os amigos, tá bom, galerinha? Isso é muito importante pra gente, valeu? Muito importante. Então, se inscreva no canal e deixa um like aí.